O cachorro, mas sempre dá errado os testes. É porque nunca vai ser a mesma coisa. Não, não, não. Já teve já experiências... Tanto é que eles usam, não importando você, mas existem, tanto na Europa, em alguns países, existem os porcos, não só os porcos, como os cães também, que eles têm essa capacidade olfativa de detectar trufas no chão. Sim, sim. Então eles vão lá e... Já me procuraram pra fazer esse trabalho, porque a trufa é muito cara, pra culinar isso daí. Então já me procuraram pra ver se eu treinava cães. Não, meu foco não é treinar cachorro pra procurar trufa. Pessoal de fora, da Europa. Porque isso poucas pessoas sabem que eu tenho muita experiência com biodetecção. Só os mais íntimos mesmo, tem conhecimento. Já me procuraram até mesmo pra treinar cães pra prever o quê? Cães de moto. Que vai ser o futuro. Vai ser o futuro. Uma pesquisadora do Reino Unido me procurou pra prever, pra querer desenvolver esse trabalho comigo. Eu falo, eu não falo inglês. Eu tô indo agora pra Itália, fazer um trabalho na Itália. Então as pessoas contavam com o tradutor pra me acompanhar, porque eu desenvolvi alguns tipos de...